Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui, tá pessoal? Gente, eu vou fazer hoje, hoje eu não tô nem de touca, vocês estão vendo meu cabelinho como é curtinho? Olha como eu gosto do meu cabelo, cabelinho mais ruim tem que ser curtinho, né gente? Fica melhor, então eu não tô nem de touca e nem de ambiental, porque hoje eu vou fazer, vou bater uma manteiga, tá? Eu tenho bastante nata, então resolvi fazer uma manteiga, manteiga de leite mesmo, maravilhosa, bem gostosa e fácil de fazer Aí pessoal, ó, aqui ó, eu coloquei a manteiga, a nata, ó, viu? É manteiga de leite feita com a nata do leite Eu tenho bastante nata, então eu já resolvi fazer uma manteiga Então agora, gente, eu coloquei aqui e pus aqui uma pitadinha de sal, que eu não gosto de manteiga muito salgada não Eu coloquei uma pitada, menos de uma colher de café, tá? Aqui no bolo da batedeira, pra bater Então eu vou bater, viu gente? Tá? Isso aqui, ó, vai bater até mais bastante tempo mesmo Viu? Eu vou bater até começar a sair aquele soro A hora que sair aquele soro, gente, eu passo uma água, tiro o soro Tá? Ou então não precisa nem passar a água, é só escorrer o soro E continuo batendo, tá bom pessoal? Ó, vou bater bastante tempo Eu vou bater aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês Pessoal, ó como que tá ficando, ó Olha aqui Viu gente? Agora eu vou bater mais Eu vou bater mais pra soltar o soro Tá? Tô com medo da minha batedeira queimar, porque ela é muito fraca Tem que bater muito tempo mesmo, sabe? Até soltar o soro Tá pessoal? Aí a hora que soltar o sorinho, aí eu mostro pra vocês Olha que tiver na hora de lavar, aí eu mostro pra vocês, tá? Pessoal, agora eu vou pôr água A água tem que ser gelada, viu gente? Ó, agora eu vou lavando, tá vendo, ó Viu pessoal? Vou lavando pra tirar o soro Tá? Tirar o soro todinho Aí continua o bater, tá bom? Olha Tá vendo? Água branquinha É o soro Tá? Pessoal, olha que linda a minha manteiga Olha aqui, gente Que coisa mais linda Vocês não imaginam tanto que é gostoso isso aqui no pão Olha que delícia, gente Olha, parece uma espuma Olha que beleza Viu gente? Faz aí Porque é maravilhoso isso aqui Põe um pouquinho de sal Sal a gosto Se você quiser aromatizar Pôr ervas aromáticas aqui Você pode pôr Viu? A hora que tá batendo Ou depois que termina de bater Aí você põe Pode pôr orégano Pode pôr manjericão Pode pôr salsinha O que você quiser Salsinha desidratada Cebolinha Pode pôr alho O que você quiser Tá? Eu não vou pôr nada não Que eu quero Assim Natural assim Sabe? Mas é muito gostosa É muito deliciosa Essa manteiga Gente Aí agora a gente põe num potinho Eu vou colocar nesse potinho aqui Ó Tá? Você pode colocar num potinho de vidro No que você quiser E deixar na geladeira Tá? Pessoal Eu vou pôr aqui na embalagem Eu vou mostrar pra vocês Pessoal Olha a manteiga Que delícia Gente Olha só Pessoal Isso aqui é muito gostoso Nossa É um sabor maravilhoso Então gente Faz aí Junta a nata Ferve o leite Eu compro o leite da roça Né? Então eu já fervo E tiro a nata Faço bolachinha Né? De nata Faço rosca Pão Tudo eu faço com nata E E eu tirei um pouco da nata Pra bater essa manteiga Né? Ficou bonita Deliciosa Então Por hoje é só Pessoal Viu? É um beijo no coração De cada um de vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau gente Beijo Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau